Perfeito, como é que está a situação da licitação do Túnel Santos Guarujá? Olha, essa licitação foi adiada em função de uma cláusula que o governo do Estado estabeleceu no edital, que previa a transferência de tecnologia de consórcios internacionais para as empresas nacionais, de maneira que a empresa que viesse e pudesse realizar a obra não levasse a tecnologia e pudesse compartilhar isso com as empresas brasileiras. Essa cláusula não foi aprovada pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento e Financiador da Obra. O governo do Estado cancelou este edital e vai republicar um edital em um prazo máximo de 60 dias, e aí com um novo banco financiador, que é o BNDES, garantindo que a tecnologia utilizada nessa obra vai ficar no país, porque é uma tecnologia inédita, não existe nenhuma obra no Brasil que utilizou as tecnologias que serão utilizadas no Túnel Santos Guarujá. E o Túnel Santos, a zona noroeste e a zona leste, como é que está a situação, qual é o prazo da obra? Nós estamos trabalhando nesse projeto, conseguimos aprovar o projeto apresentado pela Prefeitura junto ao Governo Federal, garantimos os recursos para a obra, essa obra vai sair, os recursos garantem que esse processo é irreversível. Agora nós temos a fase de licençamento ambiental, de licitação, e o objetivo é começar a obra até o final de 2016. Agora a questão também do VLT, como é que estão as obras, com muitas obras na cidade, como é que está a situação agora do VLT? O VLT está em andamento, a primeira fase, que vai do Zé Menino até a Conselheiro Nebias pela Francisco Lissério. A expectativa é que esse trecho esteja funcionando já no ano de 2015, no ano que vem, e nós também aprovamos com o Governo do Estado o segundo trecho, que vai fazer a conexão com a região central da cidade, com o Valongo, com o Centro, os recursos foram garantidos, e as obras devem ser iniciadas no ano que vem, dessa segunda etapa. Legenda Adriana Zanotto